Tudo bem pessoal, vou começar mais um vídeo falando a respeito de trinca-ferro que chia muito quando o proprietário chega perto da gaiola. Você que vai chegar perto da sua gaiola, seu trinca-ferro chia, abre o bico e muitas vezes ele quer agredir você. Então se isso está acontecendo com você, você pode observar naquilo que vamos falar aqui que vai valer muito a pena para a sua vida inteira. Olha só, o seu trinca-ferro, ele não é qualquer um, é por isso que ele chia tanto e muitas vezes esse tipo de pássaro, ele tenta dominar a gaiola e também dominar tudo que está em volta dele. Se você está com um trinca-ferro que chia, quando você chega perto dele, procure fazer dessa forma, procure levar coisa boa para ele. Pássaros assim, eles são muito mimados pelo proprietário. Tem gente que gosta de estalar o dedinho, tem gente que gosta de assoviar, tem gente que gosta de chamar pelo nome. São pássaros que eles interagem com o proprietário. Em questão de fibra, são pássaros que tem muita fibra e muita qualidade. Tanto que depois que eu fizer esse vídeo, que vai ter de pessoas aqui embaixo falando que o pássaro é bom, que o pássaro quando está fora de muda, canta bem, que o pássaro quando leva ele para qualquer lugar, arrasta o pássaro, o pássaro ele sem dúvida tem qualificação para cantar em qualquer lugar. Isso simplesmente não é um abuso do proprietário, porque ele sabe muito bem. Eu tive aqui na minha casa, há uns anos atrás, um trinca-ferro que chiava muito. Ele não podia me ver, ele fazia que nem cachorro. Se eu passasse perto da gaiola, ele ficava que nem um leão, nas talas da gaiola, querendo me encarar, se eu passasse perto dele já me conhecia. Era uma briga terrível. Até para poder enfiar a mão dentro da gaiola e tratar do mesmo, era difícil. Então, são verdadeiros exemplares. Isso não é defeito, isso é uma qualidade. Mas, sem dúvida, pode se tornar em defeito se o passarinheiro, ele tomar algumas atitudes das quais eu vou citar aqui. A primeira atitude errada que o passarinheiro toma, muitas vezes, quando o pássaro, ele é um pássaro chiador, tá pessoal? Geralmente, esses pássaros, eles por gostar bastante de fêmea, o que que acontece? Eles acabam acasalando com o dono. Isso mesmo, pessoal. Acaba acasalando com o dono. E quando você enfiar a mão dentro da sua gaiola, a primeira coisa que eles querem fazer é galar a sua mão. Claro, sem dúvida. Para ele, aquilo ali é o néctar dos deuses. Sem dúvida, ele está bem empolgado. E quando você enfiar a mão dentro da gaiola, ele se realiza. Então, é importante você não deixar o pássaro fazer isso. Toda vez que ele vier, você vira a mão, joga ele com bastante cuidado. Jogar no sentido, não é de arremessar. Tenta tirar a mão, desvencilha dele. Não deixa isso acontecer. Por quê? Pode ser que você não esteja no local. Pode ser que você fique um pouco mais distante dele. Ele perca, tá pessoal? Essa visão que ele tem de você. E ele esfrie. Toda vez que você levar ele para um lugar, você vai ter que estar perto. Você vai ter que estar próximo. Para ele poder, de alguma forma, sentir que você está ali e sempre está afogueado. Outra coisa que acontece muito com esse tipo de pássaro, que chia muito quando vê o proprietário, é o seguinte, é quando ele a casala com outro pássaro da roda, ou com outro pássaro da maderna. Eu não sei se vocês já ouviram dizer, pessoal, mas eu acredito que sim, que é o seguinte, olha, quando o seu pássaro, ele pega uma pareia ruim, ele não tem um dia bom. Por quê? A pareia mais fraca, canta pouco, não reflete tanto naquilo que ele quer fazer, não dá empolgação para o seu trincaferro cantar mais alto, o seu trincaferro, muitas vezes, está cantando sozinho, a pareia mais fraca. Então, isso tudo reflete. Manejo desse pássaro é diferente. O manejo de um trincaferro que chia muito quando ele vê o dono é diferente. Tem que ser, sem dúvida, a base de voador. Seis dias da semana no voador, os outros dois dentro da gaiola, no sábado tem que levar para passear, para no domingo o pássaro acordar bem tranquilo, sossegado. Evite, para não pegar costume, isso eu falo porque pega costume. O pássaro, quando ele chia muito para o dono, o pássaro, quando ele se manifesta, de uma certa forma, para o proprietário, você que é criador de trincaferro, trincaferro morde seu dedo, se embola na sua mão, gala a sua mão, e você bota até a mão para ele galar e acha-se bonito, não façam isso. Porque vocês estão atrasando o processo de libertação desse mau costume do pássaro. Você quer ver uma coisa? O trincaferro, que ele faz esse tipo de comportamento, e ele é preiteado pelo próprio dono, sem dúvida, é um pássaro cheio de costumes. Sim, ou ele morde tala, ou ele derruba vasilha de comida no fundo da gaiola. Quando ele não está tranquilo, ele enfia o bico, ele enche o bico de comida, vai no bebedor e joga. São pássaros extremamente quentes. São pássaros extremamente fugais. Mas você não pode acostumar o seu trincaferro a ter atitudes de um pássaro que está mal acostumado. Você quer saber quais são as atitudes? Pássaros que beliscam o seu dedo. Ah, vou botar o dedinho aqui para ele beliscar. Olha aqui como é que eu estalo o dedo e ele vem. Todo mundo sabe que ele faz isso, mas é bom evitar. Ah, porque eu enfio a mão dentro da gaiola e ele vem brigar na minha mão. Não vale nada. Quando é desse jeito que o passarinheiro já acostumou, o pássaro perde o valor. Não vale nada. Porque se fosse bom, você não queria vender, você não queria desfazer e nem passar para frente. Seu pássaro tem que passar pelo menos seis dias. Seis dias. Ou cinco dias dentro do voador e um dia você sai com ele para desgastar, que é o sexto dia. E no sábado, ele estando mais tranquilo. Sem isso, sem esse estalar de dedo, sem esse assovio, sem você chamar por ele, ele fica mais tranquilo. Sabe por quê? O trinca-ferro rende muito mais quando ele está tranquilo, ele está sossegado, quando você não mexe com ele, quando ele começa a cantar por ele só. E isso vai acontecer dentro da sua casa. Você vai ver que o seu trinca-ferro, ele canta por ele só. E isso vai te empolgar. Porque vai ser numa manhã dessa. Eu não sei quando vai ser. Mas ainda você vai escrever debaixo desse vídeo, dizendo, JH, assisti o seu vídeo e o que você falou aconteceu com o meu passarinho. Ele acordou cantando, matando tudo, destruindo tudo. Foi no tempo que eu passei a tratar como pássaro e não como um cachorrinho. O pássaro que chia, ele tem muito mau costume em essa liberdade do dono. Que o dono brinca com ele, chama ele, estala o dedo para ele, bota ele para vir na tala e ele vem. Toda essa agressividade, deixa para botar para cima de outro o trinca-ferro. Sem dúvida, ele trabalhando e sendo bem trabalhado nesse formato, vamos crescer muito mais. Espero que você tenha gostado dessa live. Siga esse manejo. Fique por dentro, acessando outros vídeos que a gente tem, deixando o seu joinha, curtindo o canal, compartilhando esse vídeo. Paciência é tudo.